Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City Essa vez estou aqui para fazer as missões do Malibu Mas primeiro vou ter que comprar ele, vai ser a primeira propriedade que vou comprar Ele fica aqui nessa localização do mapa, apesar de ser bem fácil de durante o jogo passar várias vezes por esse local aqui Agora que está a importância de não gastar dinheiro a todo esse jogo, porque ele vai ser preciso para comprar propriedades Esse aqui custa R$120.000,00, vou estar comprando ele R$120.000,00, essa foi a nossa primeira propriedade comprada Daí lá dentro vai ter missões para fazer É só eu vir aqui no fundo e ignorar essa pista de dança aqui Que é até muito legal, mas vai ter aquela ponta, aquele pão, vou deixar aqui por causa das músicas Vai ter aquela marca rosa ali à esquerda Aqui eu vou iniciar uma missão Tchau 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 Tchau, Tchau, olha isso, isso é ótimo Eu tenho esse mini bar instalado Temos um bar todo embaixo, Ken Sim, sim, tudo bem Bem, eu tenho o pão que você pediu Ah, isso é o benefício de uma educação de lei A capacidade de seguir as instruções Não, eu preciso de uma segura Oh, bem, deixa eu pensar Segura, segura, segura Eu tenho Esse cara vai te derrubar Ah, não, esse cara, ele está no interior Onde está no interior? E uma celda de policia que está esperando transferência Eu acho que ele está a partir de ser parolado Vamos lá Nessa missão eu vou ter que libertar o Ken Jones da prisão Beleza, tem um cartão de acesso das celas Está no andar superior da delegacia Vamos lá para a delegacia, está aqui perto mesmo Para aquela delegacia da frente Oh, caramba Esses caras são muito loucos, mano Ia deixar esse carro aqui para fuga Mas dificilmente vai estar aqui a hora que eu sair Vou ter que arrumar algum outro Tirar as armas aqui, lógico, né? Não me detectaram Vou pegar aqui a roupa de polícia Agora sim, novamente Tome policial Vamos ter que achar o cartão primeiro Não, ali está o Ken Jones A gente tem que pegar o cartão já Para abrir a cela Ali está ele Também tem o pacote secreto Mas eu vou estar pegando depois Num episódio só de pacotes secretos Agora vamos libertar o Ken Jones e sair vazado Por enquanto está de boa, né? Por enquanto estou pagando de policial Todo mundo amigo Cam Jones? Sim, isso é eu Estou destruindo você O que você quer dizer Você vai perder o cartão e me volta ao meu lugar De boa até agora o negócio sujou 3x3 procurado Pegar aqui o SMG Matar com o munição Que está aqui A munição dele não é mais importante Só tem que tomar cuidado para não matarem o Ken Jones Porque eu me viro ao cara que vem aqui, ó Já era O negócio é não enfrentar muito Porque eles dão um respawn praticamente infinito, né? O negócio é matar os que aparecem na tua frente E sair correndo, ó Olha lá Já tem um carro lá esperando, ó O jogo já colocou Ah, o que eu deixei ali também Mas eu vou levar lá O cara ficou para trás, ó Geralmente acontece esses bugs Vamos lá, mano Vamos ver se ele vem agora Beleza, agora ele vem Então, rapidão Rapidão, entra aí Ele não pode entrar aí mesmo, né? Vai lá Quase que a polícia atropela, mano Já ia falhar a missão Agora é só pegar essa rua aqui Ó A polícia vai atrapalhar, com certeza Uma estrelas já são apelão Imagina com três Cuidado para eles não jogarem tapete de prego Geralmente quando eles saem esse bloqueio eles fazem isso Só ir rapidão aqui Desviar das viaturas e boa Então é o seguinte O Tommy, nós compramos ali o Clube Malibu E ele planeja fazer um grande roubo ao banco Aqui de Vice City E para isso ele tem que fazer alguns planejamentos O primeiro é conseguir um cara que seja bom em abrir cofres E aí esse cara aqui, o Ken Jones Ele estava preso, a gente teve que libertar ele Aí nas próximas missões nós vamos conseguir os outros membros Eu vou no pain spray ali Se livrar do nível de procurado Antes de levar o Ken Jones para a casa dele Então isso, esse é o primeiro membro A gente está Resgatando ele Agora sim, apareceu o local da Na casa do Ken Jones Muito cuidado Muito cuidado Porque as estrelas Depois você passa no pain spray Elas demoram para sumir Se você bater de novo em alguma polícia Elas voltam Mas beleza, tudo tranquilo ali A casa dele Beleza, missão cumprida Vamos lá para o Malibu pegar mais uma missão Chegando aqui no Clube Malibu para pegar mais uma missão Chegando aqui no Clube Malibu para pegar mais uma missão Ei, Tommy, Tommy, Tommy This stuff keeps you sharp, man Woo! I could be your stick-up man Stick-em-up Stick-em-up You ain't a stick-up man You're an idiot Now get yourself a drink And shut up Hey, get out of my way Yeah, yeah, yeah Relax Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town Is a guy named Cassidy Is that so? Yeah, a military guy Or thinks he is I doubt he was ever in the army But he certainly knows how to get a hold of guns He'll be down at the shooting range Let's go Continuando o nosso planejamento Agora vamos precisar de um cara Bom de tiro Vamos precisar de um bom atirador Então já sabemos quem é o nosso Cara que vamos recrutar É o Phil Cassidy Aquele cara que aparece no GTA 3 sem braço Nós vamos recrutar ele para ajudar a gente Ele está lá na Munation em Downsound E a gente vai para lá Depois de concluir as missões do Clube Malibu Eu vou estar comprando mais propriedades Os palhaços do Vice City E completando as missões delas aí E também seus objetivos né Para gerar renda quanto para contar para 100% E também para progredir na história Que aqui se eu não fizer missões das propriedades Você não avança na história E também tem bastante missões secundárias Serem feitas ainda Também tem os coletáveis São os pacotes secretos Eu não vou deixar eles tão para o final Porque eles dão bons benefícios Para você cumprir as missões Chegando aqui na Munation Você é Phil Cassidy? Por que? Eu estou procurando um homem Que pode lidar com a arma Com esse set-up Eu não estou muito convencido Seu filho, eu posso A fly de sua cabeça A 80ft Oh, realmente? Sim Eu aprendi no armário A fly de sua cabeça Real popular no armário? Estou feliz que eu não pagarei taxa Você está tentando ser engraçado? A fly de sua cabeça A fly de sua cabeça Que mais grande Que mais grande A fly de sua cabeça A fly de sua cabeça A fly de sua cabeça Vamos lá Então Para contarmos Com a ajuda do Phil A gente vai precisar Atirar bem Para impressionar ele A gente vai ter que conseguir Um bom número de pontos Dentro do tempo Ou até a munição acabar Atirando nesses alvos Live ammunition, aim 3, 2, 1, fire! Live ammunition, aim 3, 1, fire! Live ammunition, aim 3, 1, fire! Live ammunition, aim 3, 1, fire! Fizemos 37 pontos, a pontuação é boa, tem que conseguir mais 60, mas temos mais dois locais para fazer isso. Vamos para lá. Fizemos 37 pontos, a pontuação é boa, tem que conseguir mais 30, 2, 1, fire! Fizemos 37 pontos, a pontuação é boa, tem que conseguir mais 30, 2, fire! Fizemos 38 pontos, cai 100, 2, fire! Fizemos 38 pontos, cai 80, 2, fire! . . . . . AIM! 3, 2, 1, FIRE! AIM! 3, 2, 1, FIRE! AIM! 3, 2, 1, FIRE! Então, você quer me fazer um favor e me ajudar a juntar um trabalho? Filho, depois de atirar assim, se você me perguntasse de ser sua esposa, eu diria sim! Se ele pedisse ele em casamento, ele aceitaria! Vamos lá fazer mais uma missão do Clube Malibu! Apareceu mais uma missão do telefone, mas eu vou estar fazendo ela depois! Vamos continuar com as missões do Malibu! AIM! 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 Vamos lá! Essa missão aqui eu vou ter que ser rápido! Tá vendo que o cara tá com sabre turbo, totalmente desleal! Desliga a rádio aqui! Fazer ele rodar aqui ó... Nossa, mano, o cara é bom ó... Pra piorar a polícia vai estar atrás da nossa cola ó... Mal pareceu as estrelas já estão na nossa cola ... O cara tá com um carro muito mais rápido, mais rápido do jogo ele tá lá ó... Sabre turbo ó... Fazer ele rodar aqui ó... Bisa, rodou.... Fica aí mano... Então essa missão aqui a gente tem que conseguir um... Pra fazer parte do nosso plano, a gente precisa de um piloto de fuga. Então aquele ali é o Hillary, mas ele tem uma doença que ele só ajuda as pessoas que são melhores que ele. Então por isso a gente tem que vencer ele nessa corrida. Então o que a gente tá fazendo aqui, ó. A polícia vai atrapalhar muito a gente. Mas o cara tá... Tomara que atrapalhe ele também. Eu já fiz ele rodar ali, eu acho que ele vai perder um bom tempo lá atrás. A gente nem vou olhar pra trás, mano. Não, eu vou dar uma conferida aqui, ó. Não, vamos ver. Se tiver um lugar bom eu vou... Pra ver se ele tá chegando. Ah lá, tá atrás sim. Se eu vacilar eu não ganho essa corrida. Beleza, toma cuidado aqui nas curvas. Pra não passar reto. Agora só consegue... Ó, a polícia. Vai fora. É só concentrar aqui que dá certo. Não bater, não rodar aqui, ó. Compartimento difícil. Droga, olha a polícia atrapalhando a gente, mano. Olha só. Capelão. Ó, tem uma estrela ali. Vou pegar ela. Não vou nem pegar, ó. Vai que eu corto o caminho e dá errado. Ó lá. Não, 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 não. Cadê o cara? Cadê o cara? Droga. Ufa, mano. Ah, não deu certo. O cara ficou lá pra trás. Ok, eu vou te levar, mas por favor, trate-me mal. Isso aí, missão cumprida. Vamos para mais uma missão do Clube Malibu. Provavelmente a última. Já te temos todos os membros para realizar, entre aspas, o trabalho, né? Eu não acho que sou um duress right. Como vocês podem ver, gentlemen, isso vai ser o mais fácil de bota que nós jamais fizemos. Tommy, sério, você tem que considerar ir para a lei. O que diabos está a fome, cara? Isso não é um plano simples. Bem, quem precisa um plano simples, de qualquer forma? Seja o comunismo. Agora, isso foi um plano simples. Não fazia a Rússia qualquer favor, né? Calma, ok? Com uma equipe como esse, não vai ser um problema. Nós temos Camon segura. Fil, você e eu a mim, vamos lidar com a segurança. E a Hilary vai vir para a casa. Eu não... Ah, não... Não esquece alguém? Alguém que ajudou você no fim de esta cidade? Quem? Quem, sim, que sim. Quem aqui, ele assiste o dinheiro para nós. E ele mantém os bebê no arroz. Eu não entendo o que eu deveria fazer aqui. Olha, é fácil. Você já viu um filme? Nós passamos para o banco, nós pôrmos a arma e deixamos muito riqueza. Eu vou conduzir. Great! Um passagem... Espera, eu vou contar o grupo sobre isso. Tommy, a Hilary está colocando muito espaço. Eu não. Arthur! Importante que antes de iniciar essa missão tenha a vida e o colete cheio. E com uma boa quantidade de munição, porque vai precisar. Sai da frente, mano! Pô, os caras saem da frente. Olha o outro doidão ali, ó. Você é louco, mano. Tá, vamos lá. Quero estragar o carro. Vamos lá, o Hillard ficou com o carro então para a fuga. E a gente vai vestir nossa roupa especial para fazer esse trabalho. Não, mano. Sempre que tem algo, mano. Não, mano. Isso foi tremendo por causa. Isso aí, mantém todo mundo aí de mão pro alto, enquanto eu e o Ken vamos lá em cima abrir o cofre. Acho que é por aqui ó, é aqui mesmo, ficar esperto aqui pra não ter nenhum guarda, olha lá, ele se perdeu, morreu, pegar aqui a munição, coração não precisa, acho que é aqui ó, aqui tem um colete ó, vou completar meu colete, e mais em cima ainda, ficar esperto que tem um guarda ali, olha, ela achou. Levantou, tomou, acho que tem mais um ali ó, nas minhas costas, cadê o Ken? Beleza, agora é só entrar no elevador, ficar esperto, tem mais um guarda aqui ó, olha ele ali ó, tomou, agora é só abrir o cofre. O Ken como bom especialista em cofres, disse que aquele cofre ali vai demorar muito pra abrir. Mas se a gente tiver o gerente, ele consegue abrir rapidinho. Eles não tem nenhum guarda escondido, a gente tem que achar o gerente. Aqui está ele. Caraca, o maluco assustou, deu um pulo ali ó, vamos lá, segue eu aí tio. Vamos lá dar uma conferida enquanto ele abre o cofre. Vamos lá dar uma conferida enquanto ele abre o cofre. Eu disse a você não detectar aquele alarme. A equipe de SWAT estará aqui em qualquer momento. Eu posso fazer com alguma ajuda aqui, Tommy. Você pode ir, oficor. Beleza, o Ken avisou que o cofre está aberto, mas a SWAT vai invadir aqui, eu vou ficar nesse vidro. Que é a prova de balas, vamos proteger. Ó, os caras entrou pelo alto, ó, já vou eliminar eles aqui, ó. Já era, tomar cuidado pra não acertar os refém. Apesar que não dá nada, ó. Só no headshot. E sobrou algum. Já era, vamos vazar daqui. Já era, vamos vazar daqui. E aí? O que é o Hillary? Eu vou dar ele um problema abandão. Eu tenho um problema. Ei, pessoal! Começam! Eu tenho você cobrado! Eu vejo eles. Quatro estrelas agora. Tentei a SWAT na sacola. Ainda bem que eu peguei o spray aqui pertinho. Vamos lá, rapidão. O carro está bem bagaçado. Só de zerar a polícia. Droga! Ah, dá certo, dá certo, dá certo. Sai! Mano, está pertinho. Vamos, 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 vamos. Vai dar, vai dar, vai dar. Droga, esse que o SWAT entrou... Nossa, está pegando fogo! Caraca, mano! Deu certo ainda. Diz que deu certo. Nossa, entrou pegando fogo, mano. Caraca um segundo e explodiu o bagulho. Acabou dando certo ainda. Só esperar as estrelas lá. Cuidado, está bem de prego, mano. Só esperar as estrelinhas ali apagar. E levar toda a equipe. O que sobrou, né? Infelizmente, o healer acabou morrendo ali. Na fuga. Agora é só levar. Agora é só repartir a grana. Vamos lá. Vamos lá. FRIED! FRIED! O que você gostaria de fazer? Oi, Mercedes. Sim. Estou um pouco triste. O que vou dizer, Tommy? O que vou dizer? Fence swap. better cuidado quando Camp Paul está em tan. Vamos, dá-me uma peça, mano. Vamos lá. Vou pegar algumas freeds. Missão cumprida Assalto finalizado com sucesso E a missão do Malibu Outragem foi entregue Já foi entregue no Malibu Em Vice Point As missões do Malibu também Todas concluídas Agora vai gerar uma renda Só coletar Aí uma ligação do Phil Diz que foi muito legal Ter participado desse trabalho com a gente Apareceu uma letra P Aqui no mapa Nós temos trabalhos com o Phil Agora E aqui a missão do telefone Que eu vou estar fazendo depois E só essas foram as missões do Malibu Eu vou estar fazendo as missões do Phil E do telefone E comprando as propriedades Mais ou menos isso Muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou Eu vou estar fazendo as missões do Malibu